Música Doutora Alexandra Facioli Martins, que é promotora de justiça do Grupo de Ação Especial de Defesa do Meio Ambiente, GAEMA, do Ministério Público do Estado de São Paulo. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu não poderia deixar de agradecer muito o convite de estar aqui hoje. É sempre uma grande honra retornar a essa casa, que eu respeito tanto, a quem cumprimento na pessoa do professor Paulo Barbosa. Respeito pela autonomia, pela excelência, pela qualidade de seus profissionais. E aqui vejo vários deles que nos orgulham muito de tê-los na região. Professor Júlio, professora Luciana, professora Yara, professor Zupo, que tem sido uma grande autoridade durante essa crise hídrica. E tantos outros. Professor Oswaldo, cada um com o seu enfoque, com a sua experiência. É um grande prazer também reencontrar os professores Bill e Richard, que trazem as suas experiências, que tem um olhar que realmente reforça muito o que realmente nós temos defendido desde o início. Que é possível planejamento real, participativo, com antecedência, com discussão, envolvendo os diversos níveis. Uma ampla negociação. Que não é realmente possível, e mais do que isso, cabível se deixar que as coisas... Que realmente é como nós temos esse hábito terrível no Brasil, de achar que nós damos conta de resolver tudo no improviso. A gestão dos recursos hídricos, ela não compactua com o improviso. Porque as medidas e regras políticas públicas são de longo prazo. São políticas necessariamente contínuas, permanentes, dinâmicas e continuamente realmente construídas. Cumprimento também a doutora Sandra Kitsch, do Ministério Público Federal, que tem sempre sido um grande parceiro, ao lado do Ministério Público Estadual. Sérgio, que também é um grande professor. Todas essas pessoas eu tenho aprendido muito. Cumprimento o meu assistente técnico, o Michel, que está aqui também conosco, que tem sido um grande parceiro, trazendo conhecimento e articulando também com todos os técnicos. Realmente, esses cumprimentos não são formais. São realmente a expressão de um reconhecimento que nós temos que ter de pessoas que estão construindo e tentando dar novas luzes realmente a um problema. Professora Margareth, foi uma grande honra também com sua visão, conhecendo o Brasil como muito de nós não conhecemos. Stephanie, que tem estudado já há dois anos, muitas vezes surpresa como nós tratamos os nossos bens e os nossos recursos naturais. Realmente essa articulação, essa interlocução com as universidades, com os estudantes que têm feito questionamentos tão importantes, realmente demonstram quantas respostas nós precisamos construir. Já realmente correndo risco de fazer, como disse o doutor André hoje de manhã, quando nós temos questionamentos, em regra nós já pensamos nas soluções, mas que essas soluções não sejam superficiais. Como muitas vezes superficiais têm sido os discursos que nós vemos nesse momento tão sério pelo qual nós atravessamos. Coincidentemente, tivemos uma visão bem parecida hoje dos Estados Unidos, dos reservatórios de Washington e a nossa solução. O direito realmente não tem resposta. Eu vou pedir licença até para ficar em pé, para eu conseguir fazer as mudanças e eventuais apontamentos. O direito realmente nem sempre tem respostas para todas as questões que são colocadas no momento de crise. No entanto, nós não podemos desconsiderar algumas premissas que são realmente indeclináveis, como o reconhecimento do direito à água enquanto direito humano fundamental, enquanto ao reconhecimento de um mínimo de dignidade da pessoa humana. O reconhecimento, e aí até eu achei muito interessante os cartazes que estavam hoje aqui colocados, da preocupação com a privatização da água, do tratamento da água enquanto mercadoria. E realmente não é esse o conceito implementado, instituído na nossa Constituição Federal de 88. A água é bem de domínio público e, como tal, ela deve ser tratada. E, quando nós falamos em domínio, nós não podemos correr o risco de dar uma equivalência à propriedade. A propriedade não é da União, a propriedade não é dos Estados e nem os comitês pretendem ser proprietários da água. Não é essa a questão. Porque, quando nós falamos em domínio, se está atribuindo à gestão. A gestão é atribuída a cada um desses entes do sistema, também, talvez, delineado, do nosso sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Cada um, na sua esfera de atribuição, deve cumprir o seu papel. E a gestão, como está ali também na Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos, ela se dá como regra geral, como regra necessária, de forma descentralizada. Inclusive, para que ela seja possível de ser participativa. Se nós temos um sistema tão bem estruturado, ou que nós imaginávamos, pelo menos, tão bem estruturados, o questionamento primeiro que sempre nos vem é por que essa institucionalidade, como tem sido colocada, não tem conseguido dar as respostas que nós entendíamos necessárias nessa situação? O que falha? Essa discussão que nós vamos ter que aproveitar muito esse momento para travar. E o primeiro ponto, que eu, reiteradamente, em todas as manifestações públicas dos nossos gestores, hoje nós temos, quando o secretário apresenta o planejamento, quando o governo, quando a Agência Nacional de Águas, a questão dessa estiagem severa, prolongada, como um grande evento extremo, e a sua imprevisibilidade como uma justificativa para essa situação. Eu prefiro realmente colocar as luzes numa outra situação. Obviamente que ninguém discorda que fenômeno climático e a sua dimensão, a sua extensão, ela é imprevisível. Mas não o são as anomalias climáticas. Isso é inerente à gestão de recursos hídricos. Então nós temos que dimensionar. Nós temos previsão climática? Não. Mas na nossa situação, nós tínhamos possibilidade de ter previsão da crise? E essa resposta realmente é indisfarçavelmente positiva. Essa é a nossa situação. Se nós temos 12% de água doce do planeta no nosso país, ela não é distribuída de forma equitativa. Talvez os senhores tenham visto já muitas vezes esses slides demonstrando os parâmetros recomendados e os níveis de disponibilidade adequados e críticos pela Organização das Nações Unidas. Nós temos aqui, no entanto, a bacia do Alto Tietê, com 200 metros cúbicos por habitante ano. Equivalente, portanto, às regiões semiáridas do país. Isso não é novidade para ninguém. Nós temos, ao lado da bacia do Alto Tietê, a bacia do Piracicaba, com 408 metros cúbicos de água por habitante ano. Quando o crítico, pela classificação da ONU, já é de 1.500 metros cúbicos por habitante ano. Portanto, essa situação de vulnerabilidade que se permitiu chegar, obviamente demonstra que nós não suportaríamos passar por uma anomalia climática. Esse é o enfoque. Por que nós chegamos? Nós temos que olhar, sim, para o passado, não só com o intuito de realmente buscar responsabilidades, que serão inevitáveis, obviamente. Mas, para justamente não deixar, como foi colocado, que as chuvas lavem a memória da seca. Esses dados são constantes de planos elaborados pela Secretaria de Recursos Hídricos, como o plano da Macrometrópole. O estresse hídrico que nós vivemos é reconhecido há décadas. Essa é a situação. O plano de bacias dá conta dessa falta de disponibilidade hídrica na nossa região há muito tempo. E nós temos que louvar, sim, o trabalho, em termos de planos, que é feito no comitê. O comitê se articula. Mas, quando nós colocamos sem querer desmerecer, é por que o comitê também, nesse momento de crise, não conseguiu ser um canal apto a conseguir relevar todas as demandas, ou pelo menos a maior parte delas, a quem de direito, que são os órgãos gestores. Nós temos que fortalecer esse papel, porque a gestão, na bacia, é do comitê, porque essa é a instância realmente participativa. é aí que são ouvidas as pessoas com posturas, muitas vezes, diferentes. Posições, entendimentos. Faz parte do processo democrático, porque nós temos realmente muito o que aprender. Essa democracia realmente, na primeira crise, grande crise, o que nós achávamos que tinha sido uma grande conquista em 2004, simplesmente foi derrubada. Porque o comitê, realmente, através da resolução 910, deixou, inclusive, de ser ouvido, praticamente. Se retomou o GTAG, que era o chamado GOS, que nós repudiamos em 2004, com a mesma configuração. E o comitê tinha o seu assento, mas, em minoria, obviamente, uma gritante minoria, e sem a possibilidade de fazer diretamente a articulação com o próprio... Era representado pelo secretário-executivo, mas não havia a possibilidade de uma negociação, um trânsito direto de informações e de manifestação prévia, inclusive, do próprio comitê. Essas discussões ficaram num patamar muito aquém do que nós desejávamos. Essa foi a realidade. Esse é o plano da Marco Metrópole Paulista. Nós temos, realmente, muitos planos. Esse plano foi a resposta à redução de dependência, condição da outorga de 2004, que era, justamente, a obrigatoriedade de redução de dependência. No entanto, foi apresentado através de um plano, que só fomente foi concluído em 2014, quando dá, justamente, da discussão da renovação da outorga. Só que as medidas que tinham sido já previstas lá atrás não foram executadas, não foram implementadas. Que aqui, por exemplo, a região, era a promessa de duas pontes e pedreiros grandes reservatórios. Nós tínhamos também N programas de investimento na bacia em relação à redução de perdas, reflorestamentos. Essas medidas, realmente, por contas de questões redacionais, ficou, realmente, muito aquém do que nós entendemos, isso que seja Ministério Público e boa parte da sociedade civil, em termos de cumprimento. Para os órgãos gestores, e aí, quando eu digo órgãos gestores, eu digo quem tem a responsabilidade da questão, Agência Nacional de Águas e Departamento de Águas e Energia, nessa questão da outorga do sistema cantareira, por ter rios de dominalidade federal e estadual, entenderam como cumpridas as condições da outorga. Não é esse, portanto, o nosso entendimento. E os próprios planos que nós mencionamos, nos preocupam ainda mais, porque nós vemos a reprodução e a reiterada, o reiterado propósito de se continuar com esses mecanismos de transposição. Ao invés de se enfrentar o problema real, como ele é, que nós temos, diante de uma limitação de disponibilidade, nós temos que enfrentar realmente a nossa demanda, se busca a solução de problemas através de obras. Obras bilionárias, de longo prazo, e que vão reproduzir um modelo, justamente, que é de transpor água de outros locais, para continuar alimentando esse sistema. Será que o pessoal do Paraíba do Sul vai concordar que sejam retirados cinco metros cúbicos daquela bacia? Nós temos acompanhado, e eu duvido muito. Será que agora, Juquiá, por ser talvez politicamente mais fraco, vai ter que se submeter a essa transposição? Mas, futuramente, isso não vai ser mais uma fonte de conflito, como já tem sido realmente a nossa situação? Será que nós teríamos 408 metros cúbicos por habitante, ano, de disponibilidade, se nós não tivéssemos transpostos da bacia 31 metros cúbicos? Será que essa seria a nossa realidade? E a perspectiva é de que nós precisaremos de mais 60 metros cúbicos, praticamente mais, quase dois cantareiras, até 2035. De onde nós tiraremos isso tudo? Como será possível o crescimento da oferta, se não com mudanças estruturais muito significativas? O sistema cantareira é sempre muito citado porque ele é realmente um exemplo emblemático. Nós dizemos, sim, nós fazemos uma análise, e esse foi o motivo que levou, inclusive, ao ajuizamento de uma ação civil pública por parte do Ministério Público, que tem ali bem delineados os motivos que nós entendemos por que a gestão tem sido de altíssimo risco. Por quê? No nosso entendimento, o primeiro grande problema, o não reconhecimento da crise. Praticamente, hoje, depois de quase dois anos, o reservatório negativo, nós continuamos reiteradamente ouvindo que não vai faltar água, que não vai ter problema, que as coisas estão planejadas, que as coisas estão resolvidas. E qual é o plano? Qual é o plano? Eu fico, às vezes, muito preocupada quando eu vejo o Bill colocando a questão que nós tínhamos que ter planos estratégicos, planos táticos, planos de emergência, planos de contingência. Realmente, gente, onde estão os nossos planos? Planos reais. Por quê? O plano de contingência, por exemplo, que nós cobramos com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, em fevereiro de 2014, para fazer frente a essa seca que nós atravessamos, até agora não foi apresentado. Na entrevista do secretário Benedito Braga, na semana passada, ele disse que isso estaria sendo construído e, quem sabe, até maio seria apresentado. Qual vai ser a possibilidade de nós conhecermos, discutirmos, nos apropriarmos desses planos de contingência, se eles forem apresentados com duas semanas de antecedência do início da sua implementação? Então, realmente, são situações que nos preocupam. E, se judicializar realmente não é o desejável, nem a solução, fica muito difícil se pensar a quem nós recorreremos quando todas essas questões pelas quais nós não obtemos respostas não vêm. talvez o judiciário pudesse ser um braço forte para reequilibrar algumas forças, algumas situações que nós vemos não atendidas. E não se pretende inventar nada com a ação judicial. A ação judicial, por exemplo, essa que foi ajuizada, ela traz questões que são básicas, que são mínimas, que os órgãos gestores cumpram o que eles estabeleceram, as metodologias que eles criaram, que as informações sejam devidamente apresentadas à sociedade, no tempo real, da forma correta, que seja apresentado um plano de emergência e que sejam apresentadas propostas reais, considerando cenários futuros e atuais reais e não otimistas como ocorreram durante todo o ano de 2014, que se proponham a garantir ou pelo menos a criar condições de superação da crise hídrica e de recuperação do sistema cantareira. Eu acho que isso que não é nem de longe inventar roda, nós estamos falando do mínimo, do mínimo que se espera em uma situação como essa, que já deveria estar pronto, sendo executado, planejado, e aí existe aquela questão, será que não foi planejado ou será que não foi divulgado? Essa é sempre a eterna a questão, será que a sociedade não é dada, ela tem que ser somente a destinatária das decisões? Porque não é isso que consta em termos de controle social, é a participação da formulação das políticas públicas e da sua execução, em todas as etapas. É isso que se entende de processo participativo, não sempre aquela, como reiteradamente acontece, se decide e se comunica, e daí se entende que isso é participação. E a participação daí se dá até o meio judicial, é uma forma de se garantir. É por isso que o nosso sistema concebe justamente as vias judiciais, inclusive, como mecanismo de participação social, dando às associações, às ONGs, legitimidade para ajuizamento, inclusive, de medidas. Esse é o mecanismo concebido. Então, quando se judicializa, não se quer, logicamente, romper diálogo, porque não tem como se superar uma crise sem diálogo, sem negociação, sem busca de soluções, consensuadas. É isso que se espera. Não só realmente responsabilizar ou se ditar regras. Quando se coloca, muitas vezes, até pela próxima, alguns gestores colocaram assim, o Ministério Público fazia gestão do sistema acadêmico. Não, nem teríamos condição. Essa gestão é muito maior, ela é muito mais ampla do que se pretende. Nós tivemos, efetivamente, uma superexploração do sistema, isso é fato. Nunca se tirou tanta água do sistema como em 2013. E até um gráfico interessante que foi construído, é esse que foi muito interessante, acho que é do... acho que eu mencionei, a fonte acho que é do Estado, se demonstra que em 2013, quando as vazões de afluência já eram muito aquém da normalidade, foi o auge da retirada, que é essa terceira coluna. E o que chama atenção no adiamento de decisões é, se nós visualizarmos que em outubro de 2013, o reservatório contava com 37%, tendo, no entanto, chegado em março do ano seguinte, 2014, com 13%. Esse é o quadro de declínio dos volumes disponíveis. Os órgãos gestores, nessa situação de declínio, realmente adiaram decisões e permitiram esse esvaziamento num momento estratégico as razões disso, nós ainda teremos que discutir e apurar por que aconteceram e garantir que elas não voltem a acontecer. Na renovação do outubro, nós vamos ter que ter, inclusive, essa garantia. E nós chegamos na utilização do volume morto 1 sem planos operacionais efetivos. Chegamos na utilização do volume morto 2 sem a previsão realmente e o cumprimento de determinadas medidas. E hoje nós estamos, segundo o site da Sabesp, com 15%. Esse é o dado de hoje, não, de ontem, dado de ontem, com 15%, quando, na verdade, o correto seria 14% negativo. a respeito, foi divulgada a manifestação do Ministério Público em relação à correção desses dados, para que não se tenha uma falsa impressão de que nós já retomamos esse parâmetro positivo. Nós ainda estamos lá embaixo e nós vamos ter que fazer muito esforço para superar essa situação, que talvez ainda demande um longo prazo. O volume morto começou a ser captado, foram estabelecidas cotas, que certamente não poderão ser cotas simplesmente incorporadas na próxima renovação, como sendo passíveis de utilização. Não se deu, inclusive, o caráter a esse volume morto da seriedade que ele tem, porque nós entramos, sim, numa zona de risco muito séria, e eu gosto muito de dizer o que o professor dizia, eu repito sempre, repetimos na ação civil pública, na inicial, que nós estamos no cheque especial. Eu acho que é perfeita essa colocação. A autorização para o volume morto 2 somente foi dada em 17 de novembro de 2014, no entanto, já em outubro de 2014, na mágica dos números, o reservatório de 2% já do volume morto 1 passou para 12%. inclusive sem autorização, porque a Sabesp já estava realmente avançando na utilização do volume morto 2 desde 14 de outubro. Qual a consequência dessa conduta? Nenhuma multa foi aplicada, nenhuma penalidade, nenhuma sanção ocorreu. E, até o momento, se apura somente a responsabilidade. agora, no início do ano, quase chegamos no volume morto 3 e ouvimos dizer até do volume morto 4. No entanto, quase chegando no início do volume morto 3, nenhum pedido havia sido formalizado aos órgãos gestores em relação a essa situação. Provavelmente, novamente, entraríamos nesse volume morto 3 sem condições previamente definidas. Essa é a pergunta que realmente não se encontra a resposta. Qual é o plano para a recuperação da segurança hídrica? Nós vemos realmente um grande... Até interessante esse diagrama, ele consta do site da Ana, que trata dessa questão. eu fiz questão somente de trazer por conta de demonstrar o reservatório que é de domínio estadual, de domínio federal, que justamente dificulta um pouco essa situação. E a sociedade testemunha, na verdade, a divergência, inclusive, de posições entre os órgãos gestores, sem que mecanismos ainda existam ou tenham sido apresentados para a solução dessas divergências, se não realmente a solução negociada. Só que, enquanto essa negociação acontece, nós temos o silêncio no auge durante o período de crise. Nós tivemos, em outubro, a colocação, quando já do volume morto 2, do presidente da Ana, dizendo se a crise continuasse a restar a lodo. o governador apresentando o volume morto 3 como alternativa, a Ana defendendo a necessidade de reservação de água justamente por conta das chuvas, do volume, maior nesse período de fevereiro e março, e, reiteradamente, o governo falando que o racionamento foi descartado, as medidas de restrição foram descartadas, e que, se quer, talvez, elas sejam necessárias. Essa cena é do dia 26. Nós estávamos, inclusive, em um evento no Ministério Público Federal. Agora, no dia 26, 10 mil pessoas foram às ruas em São Paulo pela falta de água. Porque, para eles, o racionamento já começou faz muito tempo. São pessoas que, pela redução da pressão, reiteradamente, ficam sem água. E aí, quando nós temos a questão da prioridade de uso, nos chama a atenção o jogo não só dos números, mas das palavras. Porque consumo humano, como prioridade, passa a ser consumo urbano. E aí, esse consumo humano, urbano, continuam N contratos e atividades abrangidas por esse sistema sem restrições, quando boa parte da população, e sempre a mesma, porque são as das regiões periféricas, das regiões altas, ficam sem água. Então, por que que os ônus não são distribuídos de forma paritária? Então, é uma situação, racionamento, rodízio não pode, mas, parte da população continuar sem, isso é possível. Então, será que nós estamos acompanhando e vendo realmente uma seriedade nessas discussões? Será que nós não temos que aprofundar um pouquinho mais o grau de discussão? Nós temos, e isso não afeta só, isso afeta todo mundo. Porque nós temos religiões de extrema vulnerabilidade, hoje, muitas delas sem água. A Cracolândia ficou dias sem água. E a Cracolândia, enquanto zona de risco, sem água, ela vai afetar muita gente. Será que nós vamos ter que esperar? E os movimentos sociais se reunindo. Esse é um grande ponto que eu acho que é de extrema relevância. Nunca os movimentos, talvez, pelo menos que eu tenha vivenciado nesses últimos 20 anos de atuação, eu percebi os movimentos tão organizados. Mas será que o movimento está conseguindo encontrar canais efetivos para levar suas reivindicações? Será que está sendo possível? Será que as propostas estão sendo levadas a sério? Estão sendo colocadas na mesa como propostas efetivas a serem consideradas nas decisões? É isso que a gente tem. A gente não pode acreditar que realmente nós temos que recriar, reinventar esses mecanismos que nós temos. Será que o fato da aliança e algumas outras entidades serem convidadas para integrar o comitê de crise na região metropolitana de São Paulo é suficiente para ser um canal para levar as reivindicações de todo o movimento social? Eu acho que nós vamos ter que realmente repensar muitas coisas disso tudo. E, voltando os olhos mais uma vez na nossa região, quanto tempo eu tenho ainda, doutor? Cinco minutos. Eu vou tentar acelerar. Como isso nos afeta enquanto bacia as PCJ? Esses municípios que eu trouxe são municípios que dependem diretamente do sistema cantareira. Se nós tivéssemos chegado no volume morto 3 e, se nós chegarmos, uma das primeiras consequências vai ser a perda da descarga por gravidade para a bacia do Piracicaba. Todos esses municípios que dependem do cantareira ficarão dependendo exclusivamente das chuvas, dos tributários. Isso realmente é uma situação quase de colapso se as chuvas forem nos mesmos patamares do ano passado. Porque os nossos mananciais, se vocês se recordarem, chegaram 90% alguns deles praticamente abaixo do nível médio. essa foi a situação do Piracicaba, do Atibaia. Nós tivemos muitas consequências na nossa bacia que não foram só de abastecimento. Nós tivemos danos ambientais extremamente significativos. Nós tivemos movimentação social aqui também. movimentação social essa que teve que se deixar de se articular só muitas vezes no âmbito dos municípios para tentar se criar canais de movimentação regional, até então não construídos e que precisam começar a ser repensados, deixar de se pensar somente enquanto município, mas enquanto região. Nós temos uma região metropolitana de Campinas, nós temos as aglomerações de Jundiaí, as aglomerações urbanas de Piracicaba e nós precisamos também ter movimentos sociais que façam frente a essas situações hoje tratadas regionalmente. Campinas, com poucos dias sem água, essa foi a notícia. Já agora, em janeiro desse ano, se a situação em termos de restrição para São Paulo ainda não tem sido anunciada como uma possibilidade concreta para a bacia PCJ, ela já está vigorando desde o dia 21 de janeiro de 2015. Regras de restrição das bacias PCJ. Desde março de 2014, as atividades, a concessão de outorgas em relação a águas superficiais subterrâneas, as novas outorgas já estão suspensas na nossa bacia. Logo na sequência, também foi editada uma portaria para a região metropolitana de São Paulo, também suspendendo as novas outorgas. No entanto, as regularizações ainda continuam possíveis e o que nos chama atenção justamente nas nossas muitas contradições é que nós resolvemos ou pretendemos muitas vezes, nós eu digo enquanto sociedade, resolver o problema das águas superficiais criando o problema das águas subterrâneas. Reiteradamente, nós vemos anúncios na rádio, em tantos locais de empresas vendendo serviços de água o ano todo farta em abundância e limpa. Como se o recurso também subterrâneo fosse limitado. Coisa que não é. expondo, na verdade, essa reserva de extrema relevância e, talvez, não com a regularidade ou com a outorga necessária, porque se as novas outorgas estão suspensas, como é que essas obras, essas atividades estão sendo realizadas? A resolução que eu mencionei é a resolução conjunta ANA-DAE, número 50, de 21 de janeiro de 2015, que estabelece já níveis de atenção e de alerta para a nossa região, com suspensão e redução de captações, tanto para as empresas de saneamento, quanto para a indústria e para irrigação. Agora, no dia 9, no dia 10 de março, foi publicado no Diário Oficial do Estado, a portaria DAE, número 761, de 2015, em que são estabelecidos mecanismos de monitoramento para garantir a efetividade, justamente, dessa resolução conjunta ANA-DAE, de 2015. Nós não teremos tempo, obviamente, de adentrar nessa discussão. Essas regras de uso da água estão disponíveis no site da ANA e também da sala de situação, não é, Sérgio? Constantemente explicam e, basicamente, uma linha de corte são os 10 litros por segundo com obrigatoriedade de monitoramento constante em relação a acima de 10 litros por segundo, realmente, quando se atinge o estado de restrição, a obrigatoriedade de redução para as empresas de saneamento em 20% da sua captação e para as outras atividades, indústria, irrigação e agricultura em 30%. Além de todos aqueles impactos que nós tivemos já e ainda provavelmente teremos, a nossa economia da região também será naturalmente afetada. Isso significa realmente prejuízos, talvez desempregos, problemas sociais, e tantos outros. Aquelas pressões para que fossem impostas restrições para a nossa região, elas se concretizaram. Aqui elas são uma realidade e certamente serão cumpridas. Monitorar, realmente, talvez o louvável desta portaria que foi editada é que nós estamos criando mecanismos de monitoramento que são necessários. Todos esses usuários terão 30 dias para se adequar. instalando equipamentos e, na sequência, diariamente comunicando as suas captações. 42 municípios poderão ser atingidos, que são todos esses, serão impactados por essa regra, simultaneamente ou não, dependendo das vazões de cada um dos rios. e, se restrição, e se as restrições são necessárias, mais uma vez voltando à paridade, que elas sejam isonômicas e equitativas a todos. Porque, se nós temos aqui na nossa região e se elas talvez sejam necessárias, nós temos que realmente ter regras para, se nós chegarmos no auge da estiagem, como chegamos no ano passado, não seja o salve-se quem puder. Quem está montante capta tudo o que pode e quem está ajusante fica com esgoto. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter uma articulação efetiva. Essas propostas possibilitam essas discussões. Mas o fato é que chama atenção justamente a exclusão das retiradas de água do sistema cantareira feitas pela Sabesp para o abastecimento da região metropolitana de São Paulo. Então, realmente o que nós cobramos é que pelo menos essas medidas de restrição também sejam aprovadas, sejam instituídas na região metropolitana de São Paulo. Todas essas medidas trazem inclusive penalidades às infrações que vão de leves, graves, gravíssimas, que vão desde a questão da não comunicação das razões captadas até a não instalação dos equipamentos. enfim, eu quis resumir um pouco da atuação do Ministério Público e algumas das nossas preocupações. O Ministério Público tem tentado realmente buscar alguns caminhos e tentar contribuir para equilibrar algumas forças que nós entendemos que não são realmente tratadas dessa população mais atingida, que às vezes não tem condição de levar suas vozes, de fortalecer o movimento social para que ele seja ouvido e para isso sempre tentando buscar sobretudo a questão da informação e dos espaços de participação. Nós concordamos plenamente com a Stephanie quando ela coloca que informação é poder e por isso nós continuamos encontrando tanta resistência na transparência, na divulgação de dados, no acesso que fica restrito realmente a muito poucos. Porque quando não se sabe você, quem tem o domínio da informação tem o domínio do fato e da decisão. E quem é destinatário muitas vezes não consegue realmente nem discutir o acerto ou o equívoco dessas decisões. Eu vou deixar disponibilizado o site, os slides, logicamente não deu, eu sempre faço slides além do tempo possível e falo mais do que deveria em alguns aspectos, mas nós temos alguns assuntos em relação à questão que são muito alinhados inclusive com o do movimento social, dessa preocupação com o momento da renovação da outorga, com a necessidade de ações estratégicas, com essa visão de política ambiental geral, em que realmente nós vemos os contrassenços em pleno auge da crise hídrica, se aprovada uma lei florestal paulista que de florestal não tem nada e que impõe ainda mais retrocessos ao já combatido, ao já combatido a lei 2651, em que os reservatórios tira, inclusive do Ministério Público que estava lutando muito pela aplicação da lei Ivan Valente no entorno dos reservatórios, mecanismos realmente de conseguir até discutir no judiciário, quando nós não temos êxito na esfera administrativa, os instrumentos, muitos deles estão sendo retirados. E quando se tira instrumentos do Ministério Público, dos colegitimados de ação civil pública, é da sociedade que esses instrumentos estão sendo retirados. são muitos os desafios e as perspectivas. Obrigada, gente, mas, assim, realmente, eu acho que eu levo realmente essas manifestações como um estímulo para a gente tentar continuar lutando. Resultados, nós nunca podemos garantir nada, mas o Ministério Público, a doutora Sandra esteve comigo lá em 2004, a gente lutou muito por várias coisas nesses últimos dez anos. A doutora Sandra, vai ser a fala dela, ela também é muito alinhada, sobretudo, é uma representante sempre da participação e da informação, é sempre a grande bandeira que precisa ser ouvida e que a gente precisa discutir, mas é o que eu falo, sempre discutir com seriedade, com profundidade, com... E nós temos que aprender a sentar todos numa mesa, é mais fácil a gente falar quando a gente tem pessoas do outro lado que concordam com o que a gente diz, mas nós temos que também ter o exercício de conseguir sentar, como foi muito... Eu acho que essa é a grande lição que o professor Richard e Bill trazem, que nós temos que ter mais do que isso, a capacidade de conseguir sentar com quem pensa diferente da gente para encontrar caminhos. Esse é o nosso grande desafio, porque hoje nós temos todo o movimento social, Ministério Público, Defensoria, trabalhando numa determinada seara e todo o movimento de gestão, muitas vezes político, trabalhando de outro. Qual vai ser o ponto de intersecção que nós vamos conseguir alcançar? Muito obrigada a todos. Aplausos